Pessoal, essa aqui é a cidade de Ibitira Aí eu vim aqui sacar um pouco de dinheiro aí no caixa do Bradesco Aí eu vou mostrar pra vocês Aí um micro-ônibus 608 aí Fazia muito tempo que eu não vi um micro-ônibus nisso Bacana, bacana Opa, boa, tá bom Então tá aí o lugarzinho legal Aí a mensageira da paz Tem uns bancos aqui pra ficar sentado aí A praça aí bem organizada São nove e três da manhã Tá lá o larguião 103 ali Bom dia, gente Olha a caçambona reduzida Olha a batatona do diferencial aí Aí é boa, hein O caminhão desse aí, o Mercedes desse pouquinho assim reduzido Então tá aí pessoal, Ibitira aí na Bahia Tchau, tchau Tchau